Na bola, Matheus, posicionado, pé direito na bola, Matheus no gol, Matheus pra bater, correu, bateu, gol! É do americano, Matheus de pênalti, é o Matheusinho, é o nome do gol, ele bateu forte no meio do gol, o goleiro pulou, Matheus abre o placar na reta final do jogo, americano 1x0! Matheus! Matheus!